E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Titan Souls, jogo de aventura aí, pixel art Sensacional, a gente está fazendo ele completo e hoje é o último episódio Nele você é um menininho, um arqueirinho que você toma um dano e morre E tem uma flecha e ela se perde, a gente já vai mostrar aí pra vocês Tá aí o menininho, ou menininha, não sei Ela, ele, bom, vamos tratar por ele Tem esta flechinha, só uma, você joga, você pode ir buscá-la Também tem um rolamento, se você segurar o botão do rolamento você corta E também você pode soltar a flecha e chamá-la com a força Nós morremos com uma pancada e os inimigos também No último vídeo a gente fez toda a parte de gelo, acho que é a parte de gelo Ali tem uns desenhos na parede Vamos ver qual é que é hoje, ali está com cara de chefe Já tem a primeira plataforma, que meio que salva, né Então se a gente morrer, já volta pra ali Ixi, e aí, uh, que louco Minha nossa, um laser Conseguimos, nossa, faltou um tantinho pra não pegar a gente Ah, é, um chefe meio enjoado, você tem que fazer uma mão bater numa plataforma e a outra mão bater na outra plataforma E aí ele tem um intervalo em que as duas mãos vão te atacar ao mesmo tempo Ups, olha aí, milésimos antes dela te acertar, você consegue dar uma flechada no meio do peito desse tiro Chefe, bem enjoado, hein, a gente morreu bastante, não tanto aí quanto em outros, mas morremos bastante Vamos ver o que vem de seguida Não parece nem ter porta Opa, mais um save Tá ótimo Vai Tá aí Entendi Acabou? Não, não acabou Agora sim Parece tanto com a gente Nossa, a gente com Gente, se a gente fosse bom Olha, é muito complicado mesmo, você tem que esperar esse intervalo onde ele se separa da alma É muito rápido, mas ele faz uns movimentos bruscos e se você distanciar bem, dá pra... Na verdade eu não tenho a menor ideia do que eu fiz, eu sei que a gente matou ele, viu? Foi bastante difícil, eu morri muitas vezes, uns 30 minutos brincando aí, lutando com ele Acabou a Titan Souls Muito bom, hein, será uma boa hora pra ver se tá gravando? E agora parece que é o seguinte Tem que esperar os créditos Tem que esperar os créditos Parece que aquele chefe não é o último Tem mais um chefe Beleza, morremos só 217 vezes em 2 horas e 30 minutos, foi bom, foi bom, opa, não, tem mais, tem mais, foi o que eu disse. Agora abrir essa portona com a luz. Olha o bichão do Full Metal. Eita. Nossa. Ae. Ah não, mais? Ah, o louco. Conseguimos, primeira vez ganhei de pé-caranha. Rapaz, foi difícil, hein, esses dois últimos chefes, nossa, que febre, mas a alma ainda foi muito mais difícil que isso aí. Olha lá, absorvendo tudo. Você vira o Titã então, será? Com toda certeza, né? Credo. É. Agora sim, acabou. Muito bom, hein? Vai estar jogando o Titan Souls, valeu pela indicação. Agora de novo os créditos, né? Mas tá bom. Vamos encerrando por aqui, se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente fez Titan Souls completo. Acho que em 4 ou 5 vídeos. Vale a pena jogar, viu? Marca no Steam aí, quando tiver uma promoção, que é só 2 a 3 horas de diversão aí, garantidas. Pelo menos um desafio aí, no ponto. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Ver se a gente faltou alguma coisa. E eu fizemos todos os chefes. Eu acho. Eu acho. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade. Não foi completo. Faltou um. Mas foi quase. São 20. São 20 titãs que tem ao longo do jogo. Tá bom, tá valendo. Falou, pessoal. Valeu por assistir. E aí E aí